Hoje, na última reportagem da série Boletim de Ouro, vamos ver um projeto de alunos da Udesc, aqui de Joinville, que foi premiado. Eles construíram um barco movido a energia limpa e isso tudo foi feito como atividade extra-classe. Olha que bonito, vamos ver. Time uniformizado, barco na água, é dada a largada. Isso tem tudo para ser competição esportiva, mas aqui ninguém é atleta. As estrelas do desafio são os barcos. Para entender essa história, a gente volta até 2011, quando o Centro de Ciências Tecnológicas da Udesc criou a equipe Huracan, num projeto extra-classe para construir uma embarcação movida à energia elétrica. Você tinha alguma ideia de como era montar um barco quando você entrou nesse projeto? Nossa, nem um pouco. Antes de vir para esse projeto, eu não fazia a menor ideia de qual era o nome de parte de barco, para onde que era Boreste, Bombordo. Não sabia nem que hélice era masculino, entendeu? Porque é o hélice, a maioria das pessoas fala, ah, hélice, né? Então, eu aprendi muito sobre barco quando eu vim para cá. Dentro do projeto, além de definir o tamanho, peso, material do casco, os estudantes construíram todo o sistema elétrico do barco. A energia solar é captada pelas placas e precisa ser transformada em eletricidade para carregar baterias e fazer o motor funcionar. Um desafio para quem está ainda aprendendo os conceitos básicos nos cursos de engenharia. O projeto propicia que os estudantes tenham uma aprendizagem dentro do projeto que eles, via de regra, não têm na sala de aula. Sala de aula é muito importante, é onde os fundamentos das engenharias eles vão aprender, mas são nesses projetos em que eles vão aplicar. Alguns dos estudantes são obrigados a fazer estudos mais avançados do que eles estão, então antecipam a formação técnica. Entre reuniões de estudos e meses de reparos na oficina, muito trabalho e até escalas de plantão. Em determinadas épocas a gente trabalha um pouco mais, mais começo de semestre, próxima competição, nas férias em julho também a gente tirou uma semana, toda a equipe ficou aqui em Joinville para trabalhar no barco. E à noite geralmente sempre tem alguém aqui, a gente divide em grupos para poder trabalhar, porque como a equipe é relativamente grande, então não tem por que vir todo mundo todo dia. Depois de seis anos recebendo melhorias e de um terceiro e um quinto lugar no Desafio Solar Brasil em edições anteriores, agora veio a recompensa. Esse tipo de barco com dois cascos é chamado de catamarã. E foi nesta categoria que a equipe ganhou o prêmio, não sem antes passar por uma vasta bateria de testes, que durou cinco dias no Rio de Janeiro. Provas de velocidade, resistência e funcionalidade. Nas águas de Búzios, o barco Joinvilense foi imbatível. Um troféu conquistado entre mais de 350 estudantes e 50 professores de três regiões do país. O resultado alcançado é mérito total dos alunos. A instituição procura apoiar na medida do possível, faz o máximo que ela consegue fazer, dar uma estrutura para os alunos, mas o mérito todo mesmo realmente é dos alunos, a dedicação, a motivação de participarem de um projeto desse. A determinação com que eles abraçaram a ideia não exclui as responsabilidades com as aulas. Ninguém é favorecido em épocas de provas e fim de semestre. O que exige mais é você ter que saber administrar todas as suas responsabilidades, sabe? Porque quando tem prova, você dá um tempo no barco e daí vai lá e estuda de madrugada, vira a noite e coisa e tal. Dê uma folga, você volta para o barco e começa a ralar, porque senão não dá tempo de fazer tudo não. Vale a pena tudo isso? Ah, com certeza vale a pena. E não é só pelo troféu que eles esperam ganhar outros companheiros nos próximos anos. Nem só pelo futuro do meio ambiente, que ganha força com projetos sustentáveis como este. Pode não ser de barco, mas é por aqui que eles começam a trilhar o sucesso na engenharia. Aqui no projeto a gente acaba por construir. A gente não vai achar um gabarito, uma receita de como fazer um barco. A gente tem que colocar a cara e acabar projetando e fazendo o nosso barco. Com isso a gente consegue se desenvolver muito mais e acreditar muito mais na gente. E daí a gente acaba por valorizar a faculdade ainda mais, por ter uma base importante e a gente consegue crescer ainda mais. E isso a gente vai ficar no mercado de trabalho. Vamos sair daqui profissionais extremamente capacitados, dominando o nosso assunto e sabendo o que está fazendo.